Entrei desprotegido com o coração aberto Mais uma vez uma miragem no deserto Eu não sabia que você ia jogar Achei que tinha achado em você minha metade E tudo que você falou era verdade Eu não sabia que você ia jogar Jogo pesado, fiquei pegado Eu não consigo me livrar dessa paixão Abandonado, apaixonado Mais uma vez ficou meu pobre coração Eu tô fechado pra balanço, não vem que não tem Vai ser difícil me entregar pra outro alguém Eu tenho medo de sofrer, medo de chorar Medo de passar tudo de novo Eu tô fechado pra balanço, não vem que não tem Vai ser difícil me entregar pra outro alguém Eu tenho medo de sofrer, medo de chorar Medo de passar tudo de novo Eu tô fechado pra balanço, não vem que não tem Vai ser difícil me entregar pra outro alguém Eu tenho medo de sofrer, medo de chorar, medo de passar tudo de novo Eu tô fechado pra balanço, não vem que não tem, vai ser difícil me entregar pra outro alguém Eu tenho medo de sofrer, medo de chorar, medo de passar tudo de novo Entrei desprotegido com o coração aberto, mais uma vez uma miragem no deserto Eu não sabia que você ia jogar Achei que tinha achado em você minha metade, e tudo que você falou era verdade Eu não sabia que você ia jogar Jogo pesado, fiquei pegado, eu não consigo me livrar dessa paixão Abandonado, apaixonado, mais uma vez ficou meu pobre coração Eu tô fechado pra balanço, não vem que não tem, vai ser difícil me entregar pra outro alguém Eu tenho medo de sofrer, medo de chorar, medo de passar tudo de novo Eu tô fechado pra balanço, não vem que não tem, vai ser difícil me entregar pra outro alguém Eu tenho medo de sofrer, medo de chorar, medo de passar tudo de novo Eu tô fechado pra balanço, não vem que não tem, vai ser difícil me entregar pra outro alguém Eu tenho medo de sofrer, medo de chorar, medo de passar tudo de novo Eu tô fechado pra balanço, não vem que não tem, vai ser difícil me entregar pra outro alguém Eu tenho medo de sofrer, medo de chorar, medo de passar tudo de novo Eu tô fechado pra balanço, não vem que não tem, vai ser difícil me entregar pra outro alguém Eu tenho medo de sofrer, medo de chorar, medo de passar tudo de novo Eu tô fechado pra balanço, não vem que não tem, vai ser difícil me entregar pra outro alguém Eu tenho medo de sofrer, medo de chorar, medo de passar tudo de novo